Foi o melhor jogo do Atlético no Campeonato Brasileiro, disparado. Foi o jogo perfeito do Atlético, porque até as substituições do Filipão, elas encaixaram perfeitamente. O Atlético conseguiu jogar e não deixar o Flamengo jogar, isso que é mais importante. O Flamengo não jogou, e aquilo que você disse, óbvio que ninguém vai aguentar ficar 90 minutos pressionando o time adversário. O time adversário vai chegar no seu gol. Aí o Everson fez a diferença também no gol. E outro detalhe, né? Como é bom a gente ver um jogador encaixar na posição dele, o Edenilson. Até então só jogou fora de posição. Você vai se recordar, e quem nos acompanha também, contra o Internacional jogou de lateral direito. E foi bem. Agora na posição dele, na real posição, está mostrando quem é o Edenilson que o Atlético contratou.